Só na hora da dor Já te amei demais, mas é hora de gostar de mim Já sofri demais, esperando você decidir Mas na hora do amor, no auge do prazer Percebi que nós dois, não tem mais nada a ver Eu não quero mais, nos seus planos, ser apenas opção Se não foi capaz, te fazer feliz, meu coração Agora, tarde demais Agora, nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer Agora, tarde demais Agora, não, nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer Mas na hora do amor, no auge do prazer Percebi que nós dois, não tem mais nada a ver Eu não quero mais, nos seus planos, ser apenas opção Se não foi capaz, se não foi capaz, te fazer feliz, meu coração Agora, tarde demais Agora, tarde demais Agora, não, nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer Agora, tarde demais Agora, nunca mais Agora, nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer Agora, nunca mais Amém.